Buenas! só um retão interminável estrada boa bem cuidada é um bar por isso que o cara engole os trono aqui o ar gel e aí então por isso que o cara engole mesmo os quilômetros aqui ó bota aqui no... trava aqui 120 ó e vai embora, hoje o que tá chato é o vento o vento tá foda andando de lado assim ó segurando o vento só pra ter uma ideia eu boto a mala aqui ó vai pro lado então bem de lado mas é bonito né é diferente os campos são bem planos aqui ó já no Uruguai já não é assim deixa ver bem ondulado assim no Uruguai acho mais bonito o usado é esse a cor do bagulho aqui dá impressão que que largaram um bagulho pra queimar né é isso aí que é estranho tudo nessa tonalidade tudo meio queimado o usado é mas é bonita a paisagem mas tô muito afim de ver já as cordilheiras né a cordilheira tô bem afim de ver mesmo é bonito pra caralho então tá só pra registrar aí meu amigo Argel soltou a mão um pouquinho branquinho branquinho vem ali atrás vamos engolir mais hoje quase 600 e depois a gente fala na entrada lá beleza buenas